Lançamento à frente com o Levi, Marcos Antônio, Cabocu estilando, Valdo Bacabal recupera, já fez o lançamento à frente, Olávio com condições, vem o Atlético Cearense, fez a batida! Gol! Finalizar, aliás, no segundo tempo nenhuma finalização ainda. Vem a equipe do Atlético Cearense, a batida colocada! Gol! Do Atlético Cearense!